Olá, eu sou o Márcio do site bombarco.com.br e vou mostrar para vocês um pouco da Flórida 270 Ocean, do estaleiro Florida Marine. Vamos conferir? Essa é uma lancha de pesca bem equipada para a prática do esporte. Aqui na popa nós temos um viveiro e uma caixa de gelo com chuveiro, nas duas laterais porta-varas, mais alguns porta-varas aqui em cima no hardtop com estofado e também são dois compartimentos para guarda de vara de pescar. No piso são dois paióis com caixa de peixe removível. E aqui nós temos o posto de comando e o console central. Como vocês podem ver, o posto de comando é bem amplo para a instalação dos equipamentos. Aqui embaixo são dois compartimentos para acessórios e uma visão ampla para quem está navegando. logo abaixo do console central nós temos um banheiro bem equipado com pia, vaso sanitário, com aproximadamente 1,90m de altura. E aqui na proa nós temos um amplo espaço ideal para navegação em família. São quatro paióis, um embaixo de cada banco. O costado é bem alto o que protege de respingos durante a navegação. Vamos conferir? A Flórida 270 que testamos está equipada com dois motores Envy Hood E-Tec 150. Nessa configuração alcançamos a velocidade máxima de 38 nós a 5.000 RPM e na velocidade de cruzeiro navegamos a 25,4 nós a 3.500 RPM com consumo de 54,4 litros por hora. E esse foi o teste da Flórida 270. Mais informações você encontra no site www.bombarco.com.br Te vejo aqui no mar. Tarussão 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 Legenda Adriana Zanotto